Entre todas as causas solidárias realizadas pela Instituição Vida Viva de Alfenas, está a fabricação de fraldas geriátricas, que atende grande público cadastrado no programa. Para que haja esta ação, é necessária a participação de voluntários que de alguma forma se sentem movidos a ajudar. Venho de pai e mãe que tiveram câncer e foram muito bem assistidos pelo Vida Viva. Meu pai e minha mãe usaram as fraldas daqui, então eu me senti na vontade de fazer a mesma coisa que fizeram por mim, porque aqui essas fraldas são para os assistidos. Então, como eles foram assistidos, eu gostaria de retribuir o que foi feito, por isso que eu fico aqui. E assim, toda vez que eu venho aqui, eu sinto que eu não estou dando, eu estou recebendo. A gente sai daqui muito energizado, muito mesmo. O processo de produção das fraldas segue algumas etapas até a embalagem final. Aqui, o processo da fabricação das fraldas, na realidade, são quatro etapas. A primeira etapa é onde passa o elástico, passa o algodão, passa o TNT e é onde monta a fralda. Aí, depois que ela é montada, passa para uma segunda etapa que recorta, faz as pernas, para poder depois colocar a cola nas pernas, o adesivo que fecha, aí sim ela toma o formato de uma fralda. Feito isso, a gente embala de oito fraldas por pacote e passamos para a farmácia. A farmácia é responsável pela doação, que eles é que sabem quem são as pessoas que precisam, qual o procedimento para entregar essas fraldas. Após a finalização, as embalagens são deixadas na farmácia do Vida Viva, que ficam disponíveis gratuitamente para distribuir aos cadastrados. Os critérios para poder receber as doações, a pessoa tem que estar cadastrada no Vida Viva, comprovada que ela é uma portadora da doença do câncer, com comprovante de biópsia emitido pelo laudo médico. E, a partir daí, ela passa a procurar a farmácia aqui no Vida Viva. E a gente aqui da farmácia, eu, Giovanni Farmacêutico e a minha colega de trabalho também, a Kenia, que é a enfermeira técnica, a enfermeira responsável, aliás, a gente passa a doar cinco pacotes por assistido, de acordo com a capacidade do Vida Viva fazer essa doação. Nós hoje atendemos mais de 3.500 assistidos, então, assim, o que a capacidade do Vida Viva está podendo fornecer, são cinco pacotes por assistido. O cadastro é feito aqui mesmo? O cadastro é realizado aqui mesmo, direto aqui na sede, na instituição. Todo cadastro de assistido, ele tem que ser feito aqui na sede. A gente tem a casa de apoio, a casa do café, feito alguns cadastros lá, mas para uso do local. Mas o cadastro do assistido, para pegar a medicação e outros benefícios, né, fornecido pelo Vida Viva, tem que ser feito aqui na instituição. A solidariedade faz parte das ações que o Vida Viva promove há mais de 20 anos. E estar entre pessoas que tem como objetivo ajudar seu próximo, cria entre os envolvidos carinho e gratidão. E o gostoso também de fazer as fraldas aqui, porque além da gente, que a gente fez um grupo de amigos, a gente tem uma grande amiga que faz um cafezinho para a gente muito gostoso, que é a Geisa. Sabe, todos os dias a gente toma um cafezinho aqui. É muito bom bater papo aqui. É uma troca de energia de verdade.